Boa tarde nosso prefeito doutor Wagner, boa tarde seu Demerval da Ambientar, boa tarde Ribamar Matheus, que quem vos fala é o jornalista Cobra Choca e corredor de rua. Lhe peço em nome de todos os corredores de rua e em todos aqueles que usam essa pista aqui, que liga Benedito Leite a Uruçuí, que mande roçar esses acostamentos aqui para que a gente possa correr com segurança, tanto de um lado como do outro. Aqui do entroncamento da PI 247 até o Curral do Gilson, pois a gente está correndo aqui e as carretas quase pegando a gente. Nós corredores de rua lhe pedimos encarecidamente que mande roçar esses dois lados aqui desse acostamento para que a gente possa correr com segurança. Os carros aqui é um perigo a pegar a gente a qualquer momento. Na certeza de que seremos atendidos, eu encerro esse videozinho por aqui. Sou corredor de rua Cobra Choca, que voo baixo aqui nessas pistas de segunda a sexta-feira, 8 km todo dia. Tenham todos uma boa tarde, eu encerro por aqui.